Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu lhe trago Harry Danger, a Phoebe Thundermans voltou para a Dungeon Force. No dia 22 de junho de 2021, nos deparamos com o grande criador da Dungeon Force, Dan Schneiden, que voltou para os estúdios da Dungeon Force. Até esse momento, não imaginávamos o que estava acontecendo para ele voltar para a direção da Dungeon Force. Mas quando o criador volta para a Dungeon Force, é quando algum personagem dele tem que fazer alguma participação especial em outras séries. Como o criador principal da Dungeon Force, Jack Spina, Jake McRae, Penny Ray e Dan Schneiden, todos nós imaginávamos que o Kid Danger iria voltar para a Dungeon Force. E foi isso que aconteceu, Kid Danger acabou voltando para a Dungeon Force, ainda mais com o vídeo vazado da Mika ao lado do Henry nas redes sociais. Mas porque a Dungeon Force queria voltar às origens para trazer novos personagens, resolveram trazer o grande Dungeon Man. Já que a maioria dos atores dos The Thundermans encerraram o contrato no dia 21 de janeiro de 2020, após o final dos The Thundermans, quando a Phoebe, o Max e a Chloe resolveram ir para a Liga dos Heróis, mais conhecida como Força T, para tentar combater os criminosos em torno de Swellville e Riverdale, sem se esquecer de distopia. Mas depois desse episódio, tivemos diversas surpresas, como os The Thundermans. Como a própria Phoebe dos The Thundermans renovou... Para, para, você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Phoebe na Dungeon Force. Para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar por que a Phoebe na Dungeon Force. Aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para você ser o primeiro a saber as novidades sobre Harry Danger. O voo contrato na Nickelodeon, norte-americana, ela acabou renovando o contrato no dia 22 de junho de 2020. Nos deparamos com ela com diversos vídeos falando sobre os The Thundermans e com o vídeo que foi postado. Onde ela reage a um vídeo antigo dos The Thundermans, ela fala sobre as surpresas e sobre as coisas que ela lembrava de quando ela participava da grande série dos The Thundermans. Ela surpreendeu a todos com a foto postada nas suas redes sociais junto com os The Thundermans, incluindo todo o elenco dos The Thundermans, menos o Max e o Hank e Thundermans. Essa série especial com a aparição da Phoebe nos The Thundermans na Dungeon Force, já que diversos heróis da geração passada começaram a aparecer na Dungeon Force. Um exemplo disso foi o Harry Danger na Dungeon Force, sem se esquecer do Drex, o principal vilão da Dungeon Force. Apesar da Phoebe Thundermans ser uma das atrizes mais conceituadas, tendo diversas músicas lançadas em uma entrevista dada no dia 19 de fevereiro de 2020, ela falou que atualmente estava focada na sua carreira como cantora e produtora, mas atualmente ela gasta o seu tempo fazendo diversas coisas. Cantar ou até mesmo atuar como as séries principais da Nickelodeon. Um esquadrão de cavaleiros, Love Daylight, Father My e Dead Ace como Campo Laranja. Ainda tem diversas participações especiais com o Jeff Griffo na série dos The Thundermans, mas quando ela foi contratada, ela deu uma entrevista onde ela fala a seguinte palavra. Ela fala que é a Phoebe dos The Thundermans e agora ela está para reagir a alguns vídeos antigos, mas a melhor parte da vida dela é quando ela estava nos The Thundermans. Ela fala que o poder mais legal na opinião dela dos The Thundermans era o poder da Nora. Ela sempre dava conta de cozinhar qualquer coisa que ela queria. E aí o irmão dela sempre brigavam quando queria alguma coisa, quando o Billy tenta correr e ela lembra do Diogo, que era uma das grandes crianças que sempre utilizavam cabos quando queria levantar alguém, ou uma tela verde quando o Rink ergue alguém, ou até mesmo quando ele iria voar. E ela fala que quando ela tentava fazer alguma coisa de diferente, como tentar magnetizar alguma coisa, como se tivesse ímãs nas mãos, ela utilizava uma corda para conseguir fazer as colheres grudar na mão dela. Mas ela fala que era muito difícil, então ela não fazia isso sempre. Porque isso dava muito trabalho e era muito difícil. Ela fala que uma das curiosidades mais emocionantes é que o número da data que aparece é o número 8, o mesmo número da estreia dos The Thundermans. Porque essa foi a data que começou as gravações da primeira temporada dos The Thundermans, no dia 8 de agosto de 2013. Ela fala que a parte mais difícil foi fazer sorrir enquanto ela iria iniciar as gravações. Ela iria, nas gravações e introdução, tinha que ser em questões de segundos. Era muito complicado, mesmo não parecendo fácil. Mas ela tentou diversas vezes até conseguir realizar esses movimentos. Ela fala que ele era apenas um bebê, Jason, e era muito fofo. Na época, principalmente, quando ele era criança, ele iria passar os roteiros, sempre errava, mas falava que nunca conseguiria dizer as falas certas. Mas o mais importante é que ele sempre tentava dar o seu melhor. Para nunca errar nada, ela dizia que no dia seguinte foi as audições da série de Harry Danger e o Jace conseguiu realizar. E uma das partes mais importantes, ela fala que lembra da série de Harry Danger que todos ficaram animados quando iria fazer o crossover entre duas séries de sucesso da Nickelodeon, mas mudou de assunto. Esse foi como ela ficaria se soubesse que naquela época ele iria voltar para a Dungeon Force com a participação especial. O Tando, ela fala que essa foi a parte dos episódios mais icônicos da batalha final dos The Thundermans, mas porque o irmão dela sempre odiava ela na série, mas no final tinha que lutar, mesmo o irmão dela não sendo mais do mal na série, ela ficou emocionada, principalmente depois da despedida. Presidente Kickbutt, que é o mesmo dublador dos Padrinhos Mágicos nos Estados Unidos. Ela fala que demorou mais de oito dias para fazer a coreografia que ela conseguiu fazer essa luta, que tem uma parte exclusiva onde o Max acaba levantando a capa dela. Nesse momento, tudo fica um pouco estranho, principalmente porque ela não conseguia enxergar nada o que estava acontecendo na série, mas depois acabaram rindo e depois de tudo isso, o que aconteceu, continuaram as gravações. A parte que elas simplesmente saltavam, tinha diversos cabos conectados nas costas dela para conseguir erguer. Para conseguir erguer todos, e foi fantástico. Depois ela falou sobre o figurino dela, que sempre as traduções escolhiam e punham as roupas nela, mas depois de muito tempo, ela decidiu dar alguns palpites no figurino. Figurino e de algumas roupas dela, ela escolhia e foi muito utilizado as roupas dela que está segurando. Em outra parte do vídeo, ela fala que tem coisas muito interessantes, quando o Max faz uma escova que é capaz de pentear o cabelo dele sozinho, eles olham bem. Tem alguns tubos que saem da mão dele, quando ele vai escovar o cabelo das coisas que muitas pessoas não sabem, sobre o que está acontecendo, um dos melhores momentos, um dos mais marcantes, ela sabe como foi feito. Quando todo o elenco faz a Vibe se emocionar, mostrando os vídeos das audições, onde ela acaba passando o roteiro para conseguir falar na frente. Vendo se ela vai ser uma das novas atrizes, mas ela foi uma das melhores com tudo o que aconteceu. Quando ela passa o roteiro em uma das salas, foi muito desesperador nas audições da Nickelodeon, quando ela fala que quando ela tentou atuar, principalmente por tudo o que estava acontecendo, foi muito especial para ela. Mas com o grande crescimento da Dungeon Force, com certeza eles vão chamar a Vibe, já que ela é a nova contratada da Nickelodeon norte-americana, mas ela está com um dos roteiristas da série, sendo um dos grandes, as mais premiadas, fazendo diversas coisas. Um exemplo disso foi quando ela teve o episódio especial de Henry Danger e apareceu junto com o Henry e a namorada dele, pela primeira vez na Dungeon Force. Ainda mais que a Vibe é uma das líderes da Liga dos Heróis, quando o Captain Man precisa, eles são obrigados a chamar todo o elenco dos T-Thundermans, inclusive a Vibe Thundermans. Isso vai ser um marco épico na série dos T-Thundermans, incluindo os outros personagens que vão ser revelados. Que o Captain Man conhece a Vibe desde muito tempo, desde a série de Henry Danger, sem se esquecer do Rink e Thundermans que o Captain Man já conhecia. Tem que contar no episódio especial, mas isso foi o episódio onde os T-Thundermans encontram o Captain Man pela primeira vez, mas o que vai acontecer agora em seguinte vai ser a nova série fantástica da Dungeon Force, trazendo diversos personagens novos e incríveis. A nova série da Dungeon Force, junto com a Liga dos Heróis, sobrevoando em torno do mundo para combater os criminosos. Mas isso não é tudo, quem de vocês sabia que a Vibe vai ter uma participação especial na Dungeon Force? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei, se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.